O Departamento de Homicídios da Delegacia da Polícia Civil de Maringá está investigando o crime de assassinato contra a dona de casa Silvana Alves Cordeiro, de 37 anos, que foi morta a tiros na frente dos seus filhos. O fato ocorreu na noite desta última quarta-feira na Rua Peru, no Jardim Alvorada, quando dois homens armados em uma motocicleta invadiram a residência da vítima e dispararam vários tiros. Uma das filhas de Silvana, de apenas 12 anos, foi alvejada com um tiro na perna e foi socorrida e levada para o hospital universitário. O delegado-chefe da Polícia Civil fala a respeito desse crime que está quase esclarecido pela polícia. Desde o momento que nós soubermos do crime de homicídio ocorrido em que foi vítima Silvana, nós imediatamente deslocamos a equipe de apoio e se iniciaram as investigações, ouvimos testemunhas e estamos aí montando a quebra-cabeça. Eu tenho a impressão que dentro das próximas horas poderão surgir pistas que nos levem a prender o autor, inclusive, já, se não nesse final de semana, talvez semana que vem, já tenhamos conseguido uma data de prisão de elementos que estão sendo suspeitos. A Polícia Civil já teria nomes, né, doutor? Nós temos nomes de suspeitos, né, nós precisamos desenvolver algumas investigações ainda, ouvir algumas testemunhas para comprovar se esses nomes que nós já temos aqui em mãos, se realmente são esses aí. Mas são fortes indícios e eu tenho a impressão que em breve nós teremos os atores, inclusive, presos. Legenda Adriana Zanotto